Falar pra vocês que meu olho tá ardendo, viu? Gente, não tô acostumada com essa luz assim. Finalmente, eu tirei a minha lente castanha, porque eu não aguentava. Não aguentava mesmo mentir pra vocês que meu olho era castanha. Então, agora eu deixei meu olho na cor natural, só que ele é muito sensível à luz. Tô sabendo, vai. E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipamela. E eu sou a Vinheta. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gente, o vídeo de hoje é o que nós iremos trazer pra vocês. Uma tag, não é uma tag, não é verdade. São suposições sobre a gente. Eu pedi pra vocês lá no meu Instagram, pra vocês mandarem. Suposições sobre a gente, por exemplo, vocês falam assim. Suponho que o Henrique gosta mais de dormir do que a pão. É mentira! Aí a gente vai responder se é verdade ou se é mentira. Espero que vocês gostem. Já deixa bastante like, se inscreve no canal aqui embaixo. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Vamos para a primeira suposição. Suponho que o Henrique é o que mais come. Por isso tá gordinho. Que maldade você fez comigo. Nossa, rapaziada. Mal preconceito isso aí, tá ligado? Contra os gordinhos. Só porque eu parei de treinar nessa quarentena aí. Rapaziada, tá falando que eu tô engordando. Mas isso aí é verdade. Mano, é verdade. É verdade. E sim, ele é o que mais come. Quem diria eu, gordinho? Inspiração pra molecada aí. Ah, pronto. Não pode mais. Não, ó. Não pode, mano. Gorda, 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 gorda. Ah, rapaziada. Vou voltar até o final do ano. Aham. Suponho que já tem data do casório. Olha, não tem data, mas a gente tá elaborando essa ideia ainda. Até porque... A gente tá? Não, amor. Juro e mexe a gente fica falando sobre isso. Ah, tá. É isso, mano. A gente tá dialogando mais sobre essa ideia. Depois é que você vai falar, a gente tá de aluguel. Mas calma, calma. Muita calma aí nessa hora. Porque ao mesmo tempo que a gente recebe muitas dessas perguntas, a gente recebe também perguntas de quando vocês vão ter um filho. Vocês são muito precoce, mano. Muito acelerado. Tem que esperar um pouquinho no tempo de Deus. Ah, ó. Falou quem tava falando ontem pra mãe dele, que se ele pudesse, tinha agora o filho. Lógico. Se eu pudesse, entendeu? Se fosse da vontade de Deus. Não da minha vontade. Suponho que assim que se casarem, já vai engravidar. Acho que antes, viu? Não. Antes de casar, não. Então tá, vai. Proxima pergunta. Mas assim, acho que um ano depois, se a gente for casar daqui dois anos... E ela quer estar fit pra casar. Mas já deu uma passada larga já. Já comprou roupa de treino, já tá fazendo uns treinos ali. Quando eu ficar grávida, eu quero engordar só a barriga, mais nada. Então sim, essa suposição está certa. Nossa, não vou nem falar nada. É mais fácil ao contrário. Suponha que minha mãe se dá muito bem com a Pâmela. Por quê? Porque ela me troca, velho. Ela chega na Pâmela com o maior amorzinho. Oi, amor da minha vida, meu coração. Você quer que eu faça um cafezinho com chocolate quente e pão na chapa? Aí chega em mim, chega em mim e não fala nada, tá ligado? Fala, Henrique, você não vai tomar café, não? Minha vida é a mesma. Ah, é assim, né? Silberto, para de ser. Mas não é assim não? Meu amorzinho, quer pãozinho na chapa com chá e cafézinho quente? Pior, é assim mesmo. Nossa, Bruno. Ela é ciumenta. Ah, mas ela... Não, ciumento nada, é questão de ter consciência, né? Tem que ter consciência, tá o filho ali, tá a lhora. Tem que tratar bem o filho. Você tem que entender, amor, que sua mãe teve quatro filhos homens. Nenhuma mulher. Mas mesmo assim, velho. Eu queria um cafezinho com pãozinho. Suponho que quando vocês brigam, a punk pede desculpas. Suponho que essa suposição tá certa. Não. Por que não? Bom, a Pamela mudou muito de uns tempos pra cá. Ela aprendeu muito a reconhecer o erro dela. Eu também aprendi a reconhecer meus erros. Tem vezes que, sei lá, eu assumo o meu erro. Sei lá, agora a partir de hoje, assim, de uns dias pra cá, quando ela erra, ela assume o erro dela. E quando eu erro, eu assumo o erro. É difícil, gente, pra ter uma maturidade, assim, dentro do relacionamento, é difícil. Por mais que você fale que você é maduro, você não é, mano. Ele tá filosofando nesse vídeo? Não tá? Sou foda. Suponho que o Henrique é mais organizado. Eu tento. Eu tento, mas a Pamela é uma péssima influenciadora para mim. Falso! Nossa, eu vivo brigando com ele. Mano, a primeira vez, quando a gente vai se mudar, a gente brigou por causa disso. Que eu fiquei muito brava, porque, tipo, na hora que eu vi que ele começou a jogar a roupa no chão, eu já falei, ó, aqui no AP a gente vai ser organizado. Na primeira oportunidade que ele teve, ele já começou a tacar a roupa no chão. Eu não assumo esse B.O. É, eu sou desorganizado mesmo. Acho que sou eu, então. Tá certo dessa suposição, hein? Não, a suposição é que você é mais organizado. Ah, sim, errado. Achei que você ia cair. O Henrique é muito aleatório. Suponho que vocês tiveram relação íntima na segunda semana de namoro ou na primeira. Antes também. Amor! Ai, eu tô me dando uma água. Você não deve estar dormindo agora, deve estar assistindo o Jornal Nacional. Tá lá na sala, não é hora de dormir, não. Suponho que o Henrique gosta de dormir de conchinho e você não. Olha, eu gosto. Ela também gosta. Tu gosta, não gosta? Só que depende muito do... Que queijo! Depende muito do quê? Do clima, do climax. Se tá calor ou se tá frio. Você sabe o que é o climax? Não sei, o que é. O Henrique, ele fala as palavras sem saber o sentido. O que é o climax? O climax é uma parada... Como que eu posso explicar? Tem a ver com sexo, velho. Nada a ver, amor. Juro, vou pesquisar, ó. Ponto mais alto. Nossa, mano, o que que você falou, velho? Você tentou me corrigir e falou pior que eu. Não, eu acho que o climax é tipo o ponto G. Não, nada a ver, irmão. Nunca ouvi falar disso. Ah, velho, enfim. Mas não tem a ver também com o que você falou. Não, é que eu queria falar no tipo, é... Num clima assim, sabe? Clima que eu quis dizer calor ou frio. Resumindo. O que que você falou logo? Entendeu? Quando tá muito calor, a gente evita assim, porque fica uma pele com pele grudando, aí fica aquela lambuzeira toda. Suponho que a Panty estivesse grávida. Qual seria a reação de vocês? Então, eu aproveitei esse vídeo, na verdade, pra dizer que eu tô grávida. Não é sua naturalidade toda? Não pode. Igual seus olhos? Sua natural é igual seus olhos. A minha reação, vocês viram no vídeo, que ela me trollou lá. Chorei. Quem não viu aí, vai deixar rodando um take aí. Vai rodando? Chorei pra Amanda, se ela tá afim. E aí, fala Amanda. Tromei! Nossa, pai, eu não acredito numa coisa dessa. Tá de louco. O que que tá chorando? O que que tá chorando? Sabe, amor? Me tá chorando, meu Deus. Meu Deus, Henrique, você tá chorando, meu amor. Henrique! Desculpa, desculpa, desculpa. Então, a minha reação foi essa, rapaziada. Suponho que a Pamela se interessou primeiro do que o Henrique. O que que é isso? Muito aleatório, muito. Eu não sei muito bem, a gente já chegou a comentar sobre isso, mas vamos recapitular aqui as coisas. Quem foi o primeiro que sentiu uma atração, quem ficou sabendo do outro. Não uma atração, mas sei lá, tipo, viu assim, já deu aquela olhadinha matinal, tipo... Vou falar uma frase que foi o Matheus que me disse, o amigo dele. É bem minha cara pegar essa by Pamela, hein? Quando ele que falou isso? Lá na mansão, que você falou isso quando você viu o Natage. Não sei não, hein? Você tinha concordado com ele quando ele falou. Foi isso, então. Ai, que falso, hein? Que muito falso. Quem se interessou primeiro? Quem que chamou primeiro? Faz muito tempo isso aí, mano. Hum, tá bom. Suponhamos que vocês estão surtando nessa quarentena. Eu vou falar que a gente tá aprendendo a lidar. Eu já acostumei, sabia? No comecinho, fala aí no comecinho. Nossa, era horrível, a gente não conseguia. Era bem difícil pra gente, real, mas agora eu já acostumei. Eu não fico mais mal. Me acostumei também. Suponha que vocês não morassem juntos. Como seria na quarentena? Mano, ia ser muito difícil. Eu acho que a gente não ia estar junto hoje. Porque é muita coisa que acontece assim, e se a gente não tivesse junto pra poder discutir sobre isso, eu acho que ia ficar pior. Porque a gente tá sabendo lidar com orgulho agora também. A gente, querendo ou não, é muito orgulhoso. Então, eu acho que se a gente tivesse distante, esse orgulho ia ficar maior, entendeu? Ele tá filosofando nesse vídeo? Tá. A gente acaba se resolvendo porque a gente é obrigado a se resolver. Exatamente. Porque a gente mora junto. Acho que se a gente não morasse junto, a gente não ia ter essa obrigação, e a gente não ia ter paciência, e não ia... Vai, última. Suponho que a Pan tem vergonha de beijar na frente da família. Ah, eu também tenho. Você não tem nada. Não, não, beijão. Agora beijinho, tipo selinho, agora beijão, eu acho que... Não, não só na frente. Não vergonha, respeito. Não só na frente da família, na frente de qualquer pessoa. Não, não. O Henrique, ele é muito sem noção, às vezes, às vezes, tá na frente das pessoas, ele começa a alisar a minha perna assim, começa a me alisar, eu fico, mano, não acredito nisso. Eu sou safadão. Eu tenho muita vergonha disso, e ele sempre faz isso. Mas na frente da família, não. Na frente da família, eu não faço isso, não. Não, já fez sim. Ô, Mancate, vamos ver, mas vai estar assistindo o vídeo mais depois. Não, mas de beijar, alisar, alisar, alisar demais. Não, mas eu fico com vergonha, mas é que você tem noção mesmo. Bom, gente, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que você fica olhando pra mim? Vocês estão percebendo? Eu tô na hora olhando. É porque você tá atrás de mim. Você tem que estar aqui, meu filho. É pra, sei lá, ficar mais harmônico aqui. Deixem bastante like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal aqui embaixo. Desculpa se eu não olhei muito pra vocês aqui. Essa lente tá me incomodando um pouco. Agora é lente. Não era natural? Mas enfim, gente, tô acostumando ainda. Me dá super beijo. Tinha com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!